Olá meus amigos do canal Plantas e Ervas Medicinais do Brasil Aqui nós temos a orelha de juda ou orelha de judeu É um fungo, é uma espécie de cogumelo que dá em árvores secas ou até mesmo em árvores verdes É um fungo comestível, é um cogumelo, ok? Ele é medicinal e também alimentício Você pode comer em sopas como era usado há muitos anos atrás, usado na China, na Austrália Esse fungo, esse cogumelo, ele é bom para pessoas que tem problemas de açúcar no sangue É antitumoral, tumores, combater câncer Ele limpa, depura o sangue Ele tem um vasto uso aí na medicina popular E além de ser medicinal benéfico para a saúde, ele é alimentício E as maiores informações, vá na descrição desse vídeo Que eu deixarei as maiores informações desse fungo comestível Que dá em madeira seca ou madeira verde Que é a orelha de judas, também a orelha de judeu E a orelha de geleia Porque parece uma geleia, parece uma cartilagem Amarronzada, como você está vendo Que dá nas árvores, ok pessoal? Eu sou o Marcelo Pefister Eu sou o criador desse canal Plantas e Ervas Medicinais do Brasil Curta esse vídeo e se inscreva nesse canal E vá na descrição Que deixarei as maiores informações Até o próximo vídeo